Namastê, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria, que bom, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Aproveita e se inscreve no canal, no canal Mônica Bonfilho, canal que trata sobre espiritualidade. Me dá esse presente, hoje é meu aniversário. Namastê. E hoje eu queria fazer o mapa do querido Lewis Cole Davidson, Hamilton. Ele nasceu no Reino Unido, em Stephen Age, no dia 7 de janeiro de 1985. E ele é um automobilista britânico. Sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, ele é piloto da Mercedes. Nos anos de 2008, 2014, 15, 17, 18, 19 e 20. Ele é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos e um dos desportistas mais bem sucedidos da história. Além de ser comparado com os grandes pilotos de Fórmula 1, ele tem como ídolo o ex-piloto Ayrton Senna. Ele é vegano e um forte ativista. O grande prêmio da Itália foi cheio de drama no domingo passado, quando Hamilton e Verstappen colidiram e eles foram desclassificados. A dupla que está no topo da classificação do campeonato de Fórmula 1 ficou roda-roda na 26ª volta. Com Hamilton espremendo o Verstappen, o piloto holandês apareceu direto de uma curva, voando para o ar e pousando em cima do carro do Hamilton. Inclusive, ele fez uma ressonância no pescoço. E por que eu estou fazendo esse mapa? Primeiro, ele é um vegano, ele é um ativista vegano, a gente vai falar sobre isso. Mas no domingo passado, que é o domingo que eu gravo aqui na minha chácara, e meu filho chegou, era uma e meia, duas horas. Eu falei, filho, eu estou com o coração tão apertado com o Hamilton, vamos fazer um vídeo sobre ele? Aí meu filho falou assim, mãe, você não assistiu? Eu falei, eu estava arrumando a chácara, preparando os mapas que eu gravo todos no domingo. Ele falou, mãe, o Hamilton quase, na verdade ele teve um acidente, quase morreu. Eu falei, caramba, né? Como a intuição da gente... E vocês, ó, vocês pedindo o mapa do Hamilton direto, muita mulher, muito homem pedindo, porque, na verdade, esse pedir também tem referências com a espiritualidade. Vocês também devem ter pressentido alguma coisa. Fiz o mapa do Hamilton, tá? Então, olha que interessante, ele é de 7 de janeiro de 85. Se eu somar os dígitos 7, 1, 1985, resulta em 1993, cujo dígito final, 22. 22 no tarô, né? Na tarologia, quem é? O louco. E o louco vai nos dar a referência de um homem que dirige muito rápido, quase voando, né? O louco, ele não tem travas nem limites. Então, a numerologia do Hamilton é muito importante. Porém, eu tenho uma preocupação com o Hamilton, porque ele está com o Plutão na casa 6, que eu já vou falar sobre isso, tá? Então, olha, o Hamilton, ele é um capricorniano. E esse capricórnio que ele tem de grau, é um grau que fala das almas gêmeas. Então, ele vai conhecer uma pessoa incrível e vai ser o grande amor de sempre da vida dele. Ele tem um ascendente em touro. E touro rege o quê na ascendência? Administração, contábil e direito à economia. Portanto, é um homem que tem um patrimônio espetacular. E as relações que ele tem financeiras aqui, é de suma importância, porque ele deve fazer aplicações incríveis, né? Uma lua em câncer, um homem caseiro. A lua em câncer também rege a pessoa que ama os animais. E ele é um ativista vegano. O mercúrio em sagitário. O sagitário é o cavalo. O que é o sagitário? É um cavalo, né? Metade cavalo e metade um humano, né? E o que é o sagitário? É aqueles cavalos que saem disparada nas pradarias. Então, ele ama, ele é um apaixonado pelo automobilismo, né? A gente tem questões aí muito bem assessoradas. Ele tem uma boa assessoria. Provavelmente o pai tá junto. Hoje ele mora em Mônaco, numa belíssima casa. Eu tenho aqui, talvez, a presente na família dele. Talvez agora, pro ano que vem. Pai ou mãe com algum resultado. Eu não me lembro se, acho que a mãe dele desencarnou ou saiu, né filha? Eu não me lembro. Porque eu fiz esse mapa, assim, tem uma hora atrás. Que eu montei o mapa. Mas eu não quis pesquisar pra não me influenciar. Mas eu acho que, se eu não me engano, a mãe sai fora. E o pai que cria ele com mais carinho. A gente tem esse resultado de falta de mãe e pai. Porém, o pai, no ano que vem, pode apresentar alguma coisa estomacal, alguma coisa gastrointestinal. Outra coisa que aparece bem no meio do céu, quando ele sair da Fórmula 1, ele entra com escorpião, que trata de moda, né? E a gente sabe que ele tem uma marca. Não me lembro a nome da... Tomy Riffid. Ah, que legal. Como é que chama? Tomy Riffid. Ah, que bacana. Felicidades pra ele. Que vai bombar no mundo inteiro. Isso aparece aqui no mapa. Algumas questões relativas à área de direito e ele vivendo na Europa, né? Que hoje ele mora em Mônaco. Provavelmente é que ele vai ter dois filhos e ainda espera do grande amor da vida dele, né? Ele tá muito bem na cabeça, né? Psicologicamente dizendo que ele tá ótimo. E o que eu vejo pra 2021, que eu já vou falar pra vocês, que me preocupa um pouquinho. Aparece ele de forma direta ou indireta, tendo algum tipo de terapia e voando com imóveis, né, gente? O povo todo investindo essas fortunas. Qual será a fortuna dele? É uma fortuna, né? Incalculável, né? Um bi, pra mais de um bi, né, filho? Não sei. Deve ser coisa pra mais de um bilhão. Mas muito bom. Um rapaz muito seguro e muito apaixonado pelo pai. Porque assim, pai ou mãe, a gente vê na casa 4 ou na casa 10. E ele tem, na fortaleza dele, vamos dizer assim, na casa 4, ele tem um câncer que é o veganismo. Então ele é vegano pra valer, né? Esse é vegano mesmo, tá? O que eu fico muito feliz, né? Eu, eventualmente, ele aparece no meu feed no Instagram, que eu sigo, não é sempre que eu consigo ver o que que tá acontecendo. Por isso, eu fiquei agoniada. Eu ia gravar e meu filho entra com a notícia que ele tinha sofrido um acidente. Realmente, foi um livramento. Porém, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pelo que eu tô entendendo, o Verstappen tá em primeiro, né, filho? Tá em primeiro, ele tá em segundo. Em 2021, o Hamilton, se você somar, ó, 7 de janeiro de 2021, resulta em 2029, cujo dígito final é 13. 13, na cartomancia, no tarot, é a carta da morte. O que que vai acontecer? O Hamilton vai até o final, vai até o limite final, pra ele ganhar essa próxima corrida, que aí sim, ele seria mais uma vez campeão. Então, ele não vai ter travas, nem limites, ele vai o exagero de tentar ser campeão. Mas o 13 me preocupa um pouquinho. E o Plutão dele tá na casa 6, que é a casa da saúde. Então, ele já tem, eu vi a foto, né, do pneu, praticamente junto ao rosto dele. Ainda bem que a gente tem tecnologia suficiente pra tê-lo protegido. Ele tinha quebrado o pescoço, né? Então, continuamos aqui com... Provavelmente, já pro ano que vem, ele vai ter uma definição sentimental. A gente tem a Europa aqui muito forte, mas olha, ele tem um leão zero, um virgem zero e um touro zero. O leão zero rege a cabeça. É o leão zero que eu sei que é meu cliente, ou pai do meu cliente, a mãe, ou vovó, podem ter um derrame, um AVC, alguma coisa de cabeça. Ainda bem que ele foi pro hospital e viu se tava tudo bem. Mas ele está sujeito a ter um novo acidente, como aconteceu. Alguma coisa de impacto, de batida, pode acontecer. É óbvio que eu não vou querer ver alguma coisa nesse sentido. Mas ele está sujeito ainda. Com o Plutão muito mal aspectado na casa 6. Casa 6 é a casa da saúde. Então, e ele tem, deixa eu ver, ele tem... Na verdade, se ele não fosse piloto, ele teria vida longuíssima, porque ele tem um aspecto em Virgem Capricórnio, assim como a Rainha Elizabeth. Capricórnio, quem tinha essa relação era o Niemeyer, o arquiteto de Brasília, que morreu com 104 anos. Ele tem essa organização no mapa, porém ele está vivendo nesse ano um Plutão na 6, que o Plutão fala de problemas de saúde. Então, a gente precisa ter uma proteção e ele está fadado e sujeito a um acidente. Temos que tomar cuidado, tá? Ó, o Plutão tá na casa 10. O que o mapa tá vendo a organização do mapa? Se a gente entender que o acidente de semana passada é esse Plutão na 10, ótimo, né? Que seria algo acontecendo entre setembro e outubro. Já aconteceu. Então, eu tô tranquila. Mas quando eu imagino que na próxima corrida vai ser decisiva pra ele ter um novo título, e ele está vivendo o ano 13, claro que me preocupa, né? Então, eu particularmente vou fazer todas as minhas orações pra que não aconteça nada com ele. Eu tenho ainda na casa 10 um Capricórnio com aspecto em Medicina. Por isso que me preocupa. E muito grau zero, que também me preocupa um pouquinho. Ele tem touro zero, virgem zero, leão zero, aquário zero, que rege a cabeça, e peixe zero, que é uma organização corporal. Ele é muito ansioso. Talvez ele cometa alguns erros, né? O Quirom dele tá num grau de ansiedade. Então, ele está na linha, no limítrofe, de cometer idiotices e fazer alguma bobagem. Enfim, ele parar uma corrida no meio e o outro concorrente acaba ganhando. Ou Casa 13, né? O número 13, que se refere ele tentando ir ao máximo até a morte, o limite da morte, pra tentar vencer, que eu acho que ele vai fazer o segundo, né? Aparece ele protegido, todo mundo orando por ele. E Sol na 10, Mercúrio na 10, Marte na 10, Urano, que é o planeta mais rápido que tem na constelação zodiacal. Urano tá na casa 1. Pelo Urano na casa 1, ele ganharia, né? Ele vai ser o mais rápido piloto, ele ganharia o título. Mas, cada dia é um dia pra gente aprender. A gente só está apenas especulando. Que ele está passível de sofrer um acidente, está até dezembro. Que ele está na influência do ano 13, que me preocupa, me preocupa bastante. Então, esse é o mapa do Hamilton. Eu vou orar por ele, vou pedir aos meus anjos que protejam esse rapaz, que eu gosto muito. Principalmente pelo fato de ser vegano. Pra quem não sabe, o vegano é uma pessoa que não consome proteína animal. Além disso, ele tem toda uma rede que trabalha na ideia de não consumir nada que se refere a animal. Ou seja, na vida dele não existe nada com sofrimento. O que eu fico feliz. Hamilton, eu sou uma abelhinha pequenininha aqui do Brasil. Te desejando as melhores vibrações. Eu torço por ele, então eu vou torcer pra que ele ganhe. E são três referências. Claro que tudo isso é meramente especulativo. Vamos ver. Contando que ele não se machuque, no exagero de tentar ser campeão. Ele promova alguma coisa que pode culminar num acidente. Espero que não. Vou torcer pra que não, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.